Estamos aqui com o Mega Manker Mega Manker Eu tô com uma parte aqui com vocês Quem é essa pessoa Mas eu já não gosto Não gosto dela Pega mais, eu acho que ia fazer até legal Nem poder seguir mais pra chegar aqui até Ok, só que depois dessa parte Que fica muito chato Droga, v... Tantas espinhas E essa pessoa que bolou sua fase Espero que não venha Não venha Não venha Não venha Não venha Por que? Por que? Por que Eu ainda não consegui passar Eu tô com certeza Passado E vocês sabem essa coisa que eu achei que eu falei Eu não acho Para de girar, seu robô Meu beijo tá em alta Por que assim? Essa menina até tem Ah Ah Por que? Por que? Cadê uma nova fase? Esse é o momento ideal Ah Para Não, não, não Mentira Não, não, não Eu não encostei em nada Ah Não, não Eu acho que essa parte deve ser uma sensação É legal que eu tenho que passar nessa fase pra postar E aí não dá pra terminar o som desse. Por aí não dá pra ser até fácil. Acho que fica meia hora nessa parte que é aqui. Aqui você tenta pegar a primeira plataforma da Dash. E você vem pra cá. Ah, ele não fez isso. Ele não botou espinho ali. Que batia, cara. Caralho, ele é um poço. É uma poço. Ele colocou espinho naquela parte ali também. Sacanagem. Olha aqui. Ah, droga. Ahn... Ele ainda foi um xd, cara. Que miserável. Não tem muita gente pra agredir ele, cara. Parece ser divertido. Caramba, essa parte foi muito porno, cara. É coisa de porno. Ele deve ser porno, cara. Não tá correndo aqui, aquela parte ali. Droga, cara. Tá, acho que eu não desvendei o mistério da fase. Vou botar um tipo de fase no comando pra não mostrar o sentido da fase. Você pode baixar a fase e jogar offline, né? Eu tô sem internet, mas aí a fase fica salva. Acho que você pode chegar até a fazer alteração, não lembro direito. Acho que não é fácil. Mas eu gostei dessa fase. Eu vou fazer o jogo, não lembro direito. Não lembro direito. É... Pressa. Pressa! Amigo do Batman. Olha o novo, mas aqui não é o novo. Não é o novo, não é o novo. Não é o novo. Ali, olha o novo do Batman. Pپ Natürlich. ς te�, não! Ac yüzden não. Apenas... ... É uma f... pega aqui, eu não posso. Eu tenho que fazer isso. Ele é um b... Estou passando, cara. Eu não sei se eu acho que você... Eu sei... Deixa eu... Me bat... Me bat... Me bat... Me bat... Agora eu não posso. Essa parte de dano é... Eu tinha que ser um idiota. Mas agora era... Era aquela parte de... É... Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que ele fez. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Bem-vindo. Eu no gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, às vezes o Google vai ter uma conta que não precisa falar muito alto. E aí Super Ai ai Eu tenho que fazer aqui Ela defesa mais Super Oh Eu Me empolguei para fugir dele E não esqueci de ter espelho E aí 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 O Obrigado a matar os inimigos. Geralmente, tipo, ah, vou passar correndo. Não dá, eles fazem o meu dano. Eu queria fazer uma fase assim. Essa parte também ficou muito bem rolando. Essa parte também ficou muito bem feita. Acho que eu estou lá em cima. Desculpa. Ficou muito bom, pessoal! Ficou muito bem! Ficou muito bem! Ficou muito bem! Eu acho que ele deu uma vez. Eu acho que ele deu uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.